Olá pessoas lindas, maravilhosas! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Se você é novo aqui, te peço pra se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e dar muito like, dê muito like nesse vídeo, se você gostar, é claro. Hoje eu tô bem malvada, hoje eu vou ensinar uma simpatia muito, muito boa. E é assim, minha gente. Muita gente vem e reclama porque a gente ensina coisa pra separar casal. Só que ninguém sabe o verdadeiro motivo. Só quem sabe quem tá passando. Teve gente que já teve depressão, teve gente que já tentou suicídio. Então, são várias coisas envolvendo. Ninguém sabe o motivo de ninguém. Então, não julgue. Não seja aquele, aquela pessoa que julga. Certo? E o que é que você tá fazendo aqui? Não sei, sinceramente, o que é que você tá fazendo aqui? Se você só vem pro canal, só pra xingar, falar que ninguém tem Deus, entre outras coisas. Ninguém sabe o motivo das pessoas. Entendeu? Então, se você quer separar um casal, venha, assista o vídeo e vamos lá. Lembre, se você já fez milhões e milhões de simpatia e não deu certo, quebre o anjo da criatura. Ele ou ela pode ter o anjo da guarda muito forte. E tem um vídeo aqui que é porreta pra quebrar o anjo da guarda. E quebre o anjo da guarda na hora. Então, o que é que você faz? Faz antes, quebre o anjo da guarda. E depois, faz a sua simpatia. Porque ela vai pegar. Outra coisa, é uma simpatia ruim, uma simpatia do mal. O que é que você vai fazer? Acenda uma vela pro seu anjo da guarda. Pra nenhum aqui zumba voltar pra você, meu amor. Certo? Isso é muito importante. Sim, então vamos lá, né? Pra simpatia. Tenham dito, né? Tá tudo explicadinho. Você vai pegar o nome da criatura aqui, ó. Escrever O nome dele Só uma vez Completo E o nome dela completo Caso você não tenha o nome da criatura Completo Pegue foto, arrume foto e bote Um assim, ó Virada pra De costas pra outra Assim, de costas pra outra Certo? Se você não conseguir foto Você coloca Fulana de tal E se for homem, fulano de tal Lembrando que a simpatia serve pra homem e pra mulher Certo? Escreveu aqui Escreveu aqui Caso não tenha, arrume duas fotos E bote uma de costas pra outra Que você quer o quê? Que é separar E lembre-se É uma caneta preta Porque caneta preta A cor preta traz o quê? Traz um fim Traz um fim De um ciclo Tipo, é coisa acabada Entendeu? Finalizada Então, use caneta preta É isso que você quer fazer Não quer separar Então, vamos lá Fez, né? Você vai pegar Um potezinho Aqui já a câmera tá tão baixa Um pote mesmo sem tampa E vai enfiar aqui, ó Vai enfiar aqui o nome Deles Vai pegar O café que você coar Qualquer horário Sabe a borra? Você não vai jogar a borra de café fora Você vai pegar A borra A borra do café E vai botar aqui dentro Certo? Se você não tiver borra de café Você bota Azeite Azeite de dendê Se você não tiver azeite de dendê Coloque sal fino Acho que é só isso, né? Que pode Pronto É, tipo Tô dando outras soluções Caso você não tenha A borra do café Mas A simpatia é Colocou O nome E coloca a borra de café Em cima Certo? Se você quiser colocar A borra do café O azeite de dendê E o sal fino O sal mesmo Para É o sal normal, minha gente Aquele sal fininho Que a gente Faz para Preparar comida Mesmo É, se você quiser É, se você quiser botar Os três juntos Melhor ainda Certo? Mas a simpatia é só Com a borra de café Entendeu? Só com a borra de café O que é que você vai fazer? Você vai passar Três dias Com isso Fora da sua casa Não coloque isso Daí dentro da sua casa Não Vai Colocar fora Da sua casa É Por três dias E sem tampa Viu? É Pode ser no quintal Na área de serviço Em qualquer desses lugares Certo? Depois de três dias Você vai levar Em uma encruzilhada Pode ser fêmea Pode ser macho O que é encruzilhada fêmea? É isso aqui, minha gente Olha Uma encruzilhada em T Tem uma rua para cá E outra rua para cá E a macho é assim Olha Entendeu? Dá para entender A rua para cá E essa daqui Você anda tanto para cá Quanto para cá Não sei se vai dar para entender Mas você pode colocar Isso daqui Em qualquer encruzilhada Pode ser macho Ou pode ser fêmea Vai chegar lá Vai voltar E vai Pode ser qualquer horário Mas você não vai Pelo dia, né? A não ser que você more Em um lugar Que não ande ninguém Que a rua seja É calma Deserta Você vai colocar lá E vai dizer Dona da encruzilhada Olha bem Dona da encruzilhada Toma conta Desse casal Deixe esse relacionamento Amargo Que nem o café Pronto Vai virar as costas E tchau Não vai demorar muito Eles vão começar a brigar Só vai vir coisa ruim Pode ter certeza E você vai ficar sabendo Rapidinho Certo? Então É só isso Minha gente Lembre Façam Não façam simpatia Pra separação Pra coisa ruim Com sentimento bom Não Coloque mesmo Raiva Rancor Entendeu? Porque é isso Que vale Outra coisa Que eu esqueci de dizer Que é muito importante Nunca faça simpatia Ruim Nem pra destruir alguém Nem pra separar casal Dia de sexta-feira Dia de sexta-feira é o que? Dia de oxalá É o dia do amor Então É bom fazer simpatia Pro amor Na sexta-feira Certo meus amores? Tudo bem explicadinho Se você não entendeu Volte o vídeo Assista Novamente Gostou do vídeo Dá aquele like Compartilha E Muita 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 Gratidão Por todos Os meus inscritos